E a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina abrirá no dia 7 de outubro uma consulta pública para a revisão do Manual de Operação de Barragem. E a iniciativa inédita no Estado busca envolver a sociedade e especialistas no processo de atualização do documento que foi revisado e ajustado para as necessidades atuais de gestão e operação das barragens de contenção de cheias. O período de consulta pública será de 7 de outubro a 8 de novembro. O objetivo da consulta é proporcionar a todos os interessados a oportunidade de conhecer o conteúdo do manual e oferecer sugestões. Como existem três estruturas no Vale do Itajaí que servem para a contenção de inundação, sempre é um motivo de discussão no meio social, nos vários organismos de uma sociedade, a operação da barragem. Alguns dizendo que deveria fechar quando foi aberta e sempre gera muita dúvida e muita discussão. Logo após o evento, a Secretaria resolveu fazer toda uma reanálise do manual e antes que publiquemos esse documento técnico, nós abrimos para a consulta pública de toda a população e de toda a sociedade para que possam não apenas tomar conhecimento, mas oferecer sugestões de melhoria para esse importante documento. Com isso, o que a gente espera é que a sociedade tome conhecimento daquilo que baliza a Secretaria na operação de uma barragem, que ela possa participar do processo de construção desse manual técnico e, sem dúvida nenhuma, a gente cumpre uma determinação do governador Jorginho Melo dando transparência a tudo aquilo que a gente faz na gestão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. É importante destacar que a participação será exclusivamente técnica, garantindo que as contribuições se baseiam em fundamentos científicos e metodológicos. A consulta pública será realizada por meio de uma página específica no site da Defesa Civil, dedicada às três barragens sob a responsabilidade de operação do Estado de Santa Catarina. Através dessa página, os participantes poderão acessar o manual e preencher um formulário com suas considerações. Todas as contribuições enviadas serão analisadas pelos técnicos da Defesa Civil, que avaliarão as sugestões e, se necessário, farão as devidas alterações no documento. A importância, principalmente, é que a gente defina, de uma vez por todas, o balizamento técnico de uma operação de barragem, diminuindo ou, se possível, evitando que haja qualquer tipo de discussão ou controvérsia na operação. O que a gente espera, muito mais do que apaziguar os ânimos, é dar transparência ao documento que norteia toda a operação de barragem executada pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.